Quando falamos em melhorar essencialmente a questão da sensibilidade, a sensibilidade é uma das coisas que muitas pessoas nos reportam como terem perdido, estamos aqui a falar de coisas que vocês podem trazer do supermercado e que podem fazer diferença. Então eu ia-vos mostrar em primeiro lugar alguns produtos estimuladores e vou-vos mostrar produtos para os homens e para as mulheres que cá está, vocês podem trazer do supermercado agora à próxima vez. Vou-vos mostrar, existem vários tipos de estimuladores, eu vou-vos mostrar aqui estimuladores para penetração e a penetração não tem só que ser vaginal, existem zonas, por exemplo a zona anal é uma zona que também pode dar muito prazer, que normalmente não é explorada por muitos motivos, porque achamos que a zona anal é uma zona suja, os homens normalmente a zona anal está quase sempre ligada à homossexualidade, quando eles sentem prazer naquela zona começam ou com macaquinhos no sótão, mas a zona do ânus ela tem ali muitas terminações nervosas, principalmente para os homens e deve ser uma zona que pode ser aí uma fonte de prazer a explorar, ok? Então nós temos vários tipos de vibradores neste momento no supermercado ou nas parafarmácias, não precisam de ir a uma sex shop nem comprar coisas que vocês não estão a ver e temos por exemplo este que é um vibrador um pouquinho maior, ok? E depois este que é outro tipo de vibrador que tem assim estas ondulações, ok? E pode ser mais gratificante. Eles têm vários modos de vibração diferente com mais ou menos intensidade de acordo com a necessidade e o gosto também da pessoa. Porquê que os vibradores são importantes? Não são só importantes para a relação sexual, mas por exemplo, uma mulher que sinta muitas das vezes dor na relação sexual, antes de iniciar, por exemplo, uma prática penetrativa, usar uma estimulação com o vibrador pode ser interessante e até para as mulheres que sofrem de muitas dores ou contração da vagina ou perda do tónus da vagina, a utilização de um vibrador pode ser extremamente importante para continuar a trabalhar a musculatura da vagina, ok? Não é só para ter orgasmos, é também para manter a vagina funcional. Servirá também para as questões da sensibilidade e da falta de sensibilidade? Sim, exatamente, porque quando eu ativo os modos de vibração eu posso aumentar no modo de forma a dar mais sensibilidade e eu ainda vou aumentar mais a sensibilidade se eu recorrer ao lubrificante. Atenção, o lubrificante nunca é a saliva e nem a vaselina e nem os cremes de massagem que existem lá em casa, porque as zonas íntimas são zonas especiais e os produtos que eu uso na minha zona genital têm que ser específicos para a zona íntima. Quando eu coloco um lubrificante num vibrador ou num estimulador, ele vai aumentar a capacidade de estimulação. A estimulação vai ser mais ativa, ok? Então depois é tudo uma questão de vocês verem. A maior parte das mulheres, isto é a vulva, ok? Nós também temos todas vulvas diferentes, assim como os pênis. Não há pênis iguais e também não há vulvas iguais. Temos os grandes lábios, os lábios mais pequenos, temos o orifício da vagina, que é por onde entra o pênis na relação heterossexual, por onde sai o bebê quando nasce e por onde sai a menstruação. E depois temos um buraquinho mais acima, que é por onde fazemos xixi. Sim, é muito importante dizer isto, porque há pessoas que acham que fazemos xixi e temos o período tudo pelo buraquinho. Depois, cá em cima, temos uma estrutura muito importante e que é uma estrutura erétil. E esta estrutura chama-se clitóris, ok? E é aqui, num clitóris, que a maior parte das mulheres sente mais prazer. Mas também pode ser aqui, que pode perder sensibilidade. A sensibilidade para a nossa vulva e para a nossa vagina, ela vem do cérebro, é disparada pelo cérebro e passa por um conjunto de receptores que podem falhar no caso da esclerose múltipla. Por isso é que há pessoas que perdem a sensibilidade em algumas partes dos órgãos genitais. Então, nada como eu explorar. Às vezes há pessoas que sentem mais de um lado do que do outro. E há pessoas que quando se masturbam, conseguem ter um orgasmo, se estimularem do lado direito do clitóris e depois se estimularem do lado esquerdo. É muito interessante. Também é muito interessante percebermos que 30% das mulheres nunca olhou para a sua vulva. Então, se eu não conheço a minha vulva, como é que eu posso potenciar ou dar-lhe mais prazer? Então é muito importante este autoconhecimento. A lubrificação é importante fora da vulva, nesta parte toda, cá fora, mas para evitar a dor eu tenho que colocar na entrada da vagina e dentro da vagina. Alguns homens lubrificam quando estão excitados. Ou seja, libertam líquido transparente que também tem a função de lubrificar na relação sexual. Mas outros não têm essa função ou perdem essa função. Então, usar um lubrificante é extremamente importante. E o lubrificante não é só para as velhinhas, que as pessoas dizem, ah, mas eu tenho 20 e tal anos e agora vou usar um lubrificante. Sim, porque qualquer mulher pode ter dificuldade em lubrificar. Basta, por exemplo, fazer uma pílula, um contracetivo, que pode desencadear uma dificuldade de lubrificação. Há muitas mulheres que quando fazem contracetão hormonal perdem a lubrificação. Portanto, o lubrificante é um melhor amigo da relação sexual, está bem? E ajuda também a melhorar a sensibilidade. E vou-vos mostrar este também, que é um estimulador que tem várias texturas diferentes e que também tem a mesma função. Só que este não é para penetração. Este é para explorar zonas de prazer, zonas do corpo, onde eu tenho prazer, mamilos, orelhas, coxas. Ele serve para massajar o corpo e também pode ser usado com óleo de massagem ou um creme de massagem. Está bem? Também pode ser colocado para estimular a parte fora da vulva e também para estimular aquela zona abaixo dos testículos, em direção ao ânus, que é a zona que nós chamamos de perínio, que é uma zona que pode dar muito prazer aos homens e que normalmente as mulheres esquecem quando estimulam. Está bem? Portanto, a estimulação dos homens também não é só o péris. Temos que nos lembrar também dos testículos, que também são uma fonte de prazer para os homens. É uma zona delicada. E também da zona do escroto, que é a zona que vai até o ânus. E, claro, a zona anal, que é uma zona que pode realmente trazer muito prazer. Para os homens, temos outro produto, que é um anel, que é um anel peniano, que tem um motorzinho. Eu vou pôr aqui, assim a funcionar. Ok? E como é que isto se usa? Eu já tenho, às vezes tenho homens que o pegam nele e usam nos dedos para estimular as parceiras. Mas a maior parte dos homens, ele serve para ser colocado assim. Estão vendo aqui? Então, ele fica colocado na base do pênis, o que é bom, porque vai apertar. E quando aperta, também pode fazer com que a rigidez do pênis se mantenha. Muitos homens sabem que às vezes, para demorarem mais tempo, apertam na base do seu pênis. Atenção, que muitas coisas se vendem na internet para melhorar a rigidez peniana. E há coisas que são muito perigosas. A utilização dos anéis penianos deve ser uma coisa que deve ser vista também pelo urologista. Porque já tem visto muitos homens que depois compram anéis na internet e depois acabam por ficar com lesões mais graves nos corpos cavernosos, que é isto que está aqui dentro do pênis. Portanto, é muito importante não comprarem coisas milagrosas na internet. E outra coisa também muito importante é que não existe nada para aumentar o pênis. Se alguém prometer um produto que aumenta o pênis, isso é falso. Além de causar uma enorme frustração, depois vão perder dinheiro e muitas das vezes depois sentem vergonha de ir ao médico dizer que usaram um produto, que depois até pode ter causado alguma dificuldade ou ter transformado uma dificuldade numa verdadeira disfunção. Então, este anelzinho vibra e a função principal dele é, durante a penetração, encostar na vulva da mulher e fazer a estimulação da zona externa da vulva. Ele tem uma grande capacidade também de vibração, tem vários modos de forma também a aumentar a sensibilidade. Portanto, este também é um produto muito interessante e este é mesmo daqueles que é para seguir a tabela, é para pôr uma gota no clitóris. E isto começa a provocar um aquecimento que aumenta muito a sensibilidade. Para as mulheres que têm muita sensibilidade, pode não ser aconselhado, porque depois fica tudo a arder, parece um incêndio. Mas, para aquelas que perderam alguma sensibilidade, este pode ser um produto muito interessante.